E aí galera, Reinaldo King 4x4 Dessa vez pra mostrar pra vocês aqui, ó Arranja remapeadinha, opa, acabei de ver um parceiro aqui, de trailer aqui Arranja tá remapeada, minha arranja tá com 230 cavalos Eu tô numa subida agora, estou em quinta marcha, galera, olha aqui pra vocês verem, certo? Estou aqui agora subindo, ó, o velocímetro crescendo, olha lá, 100 por hora Turbininha em 0,5, olha pra vocês verem, por causa do torque que ela ficou em baixa Ficou simplesmente maravilhosa E atrás, eu tô rebocando, dá pra vocês verem no retrovisor, que eu tô rebocando um trailer aqui, ó De 5,5m de comprimento, caixa d'água cheia Estou com 1.700kg sendo rebocado agora, ok galera? Só pra vocês verem aqui mais uma vez, olha lá, 110 por hora agora Não ando assim direto, tá? Só pra mostrar pra vocês, tô numa subida Pista muito boa, tá bem segura, tá? O meu trailer também, ele é alto, mas todos os móveis, todo o peso dele está do meio pra baixo Ele é um João Bobo, certo? Num centro de gravidade dele é muito bom Então tá aí galera, só pra vocês verem aí, ó Brinquedinho maravilhoso, ok? Então, quem tiver... Quem tiver disposto Fazer o remapzinho, passei um remeto de ponte aqui agora Só chamar no zap que tá aí embaixo 11998980999 E eu te dou as coordenadas pra vocês Tô usando um filtro de ar também especial Um filtro de alta performance, ok? Então galera, vamos nessa aí Um pouquinho da estrada agora pra vocês verem Tô descendo aqui, já estou a 261km de gramado Desci de Jundiaí, São Paulo E vamos nessa aí Vamos viver a vida Viajar e viver a vida É mais ou menos assim que meu amigo Jefinho fala, né? Ok? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá aquele like caprichado E tchau, tchau Abraço